Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho é Tua palavra Da Tua casa eu não tiro os pés Eu quero ouvir Tua voz Levantarei as minhas mãos E pedirei Teu santo nome Levantarei as minhas mãos E gritarei Tu és santo Tu és santo Lâmpada para os meus pés é Tua palavra Luz para o meu caminho é Tua palavra Da Tua casa eu não tiro os pés Eu quero ouvir Tua voz Levantarei as minhas mãos E pedirei Teu santo nome Levantarei as minhas mãos E gritarei Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Quão formas são os Teus caminhos Qual maravilhosa é a Tua lei Não tenho para onde ir Prefiro estar contigo Pois só Tu tens palavras que me trazem vida eterna Nem só de pão eu viverei Mas pra Tua palavra Lâmpada para os meus pés é Tua palavra Luz para o meu caminho é Tua palavra Da Tua casa eu não tiro os pés Eu quero ouvir Tua voz Levantarei as minhas mãos E pedirei Teu santo nome Levantarei as minhas mãos E gritarei Oh 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 Tu és santo Tu és santo Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Oh, oh, two ways to walk, yeah